Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Na noite da quarta-feira, 16 de novembro, uma mulher foi vítima de um furto na rua Otávio Job, próxima à rua Professor Luiz Vieira. Segundo informações, um indivíduo de bicicleta e usando um casaco e boné teria levado a bolsa da vítima. O criminoso fugiu pelas ruas do bairro. A vítima havia acabado de sair de uma igreja e na bolsa carregava apenas chaves e uma bíblia, além de dois reais em dinheiro. Apesar do susto, a mulher não ficou ferida. A Delegacia de Itapes investiga o caso que se assemelha a outros praticados nos últimos meses em Itapes. Se você tem alguma informação, entre em contato com a Delegacia de Polícia Civil de Itapes pelo telefone 3672 1100.